...do jogo, na narração de Rambran Júnior. Lançamento lá na esquerda para o Júlio César. Boa jogada, ganhou a disputa para o Robson. Júlio César para o Acosta. Puxou para o pé esquerdo, tentou passar, é pênalti! Autorizada a cobrança. Três minutos no primeiro tempo. Acosta partiu para a cobrança. Cérvulo! Acosta protege. Deixa para o Sidney. Tenta passar, passa bem, entre dois. Chegou a área, puxou para o pé esquerdo, bateu. O Cérvulo espalma o goleiro do América. Souza bate de pé esquerdo, a cobrança é dele no cantinho. Espalmou o goleiro Fabiano. Na volta, um chute na rede pelo lado de fora. Ferreira dominou, posição é legal. Ficou para o Felipe, ajeitou, bateu para fora. Olha o Náutico chegando, sobrou para o Felipe. Cérvulo saiu do gol para fazer mais uma defesa. Para bater no lateral esquerdo, o Júlio César. Aí a cobrança, o desvio. O tapa na bola do Cérvulo no desvio do Toninho. Geraldo, lançamento para o Felipe. Dominou o Felipe. Procurou espaço, acertou o travessão. De pé esquerdo, o chute do Felipe. Ferreira tocou para trás para o Sidney. Ameaça o chute, é rasteiro o chute. Desvio para o gol. Júlio César. Gol. O do Náutico. Júlio César desvia para o gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo. Toninho, Everaldo, Ferreira, Felipe. Acosta, cobrança direta, bate no travessão. Daniel Paulista, limpou bem a jogada ali na frente do Leandro Senna, bateu. No chute do Daniel, a bola escapou. Ele tentou uma defesa no primeiro lance. Veja que a bola chega para ele. A bola ia entrando, ele fica torcendo. A bola bate na trave e volta para ele. Sidney, vai tentar de longe. Ameaçou, preparou o chute. Rasteiro, passou pertinho do gol do Cérvulo. Ajeita o Júlio César. Cobrança curtinha para o Geraldo. Na área, vem o cruzamento, Ferreira. Gol. Do Náutico. Ferreira. Dois para o Náutico, zero para o América. Acosta. E vem o Uruguaio. O passe para o Sidney vai chegar outra vez na cara do gol. O Cérvulo saiu do gol, toca por cima. Gol. Gol. Do Náutico. Sidney. Três para o Náutico. Zero para o América. Júlio César na entrada da grande área. Acosta. Limpou. Aí a chance do gringo. Bati para fora. Acosta. E vem o cruzamento. É para o Ferreira. Fechou o Ferreira. De cabeça para o gol. Gol. Do Náutico. Ferreira. O segundo dele no jogo aos 35 minutos do segundo tempo. Náutico, quatro. América, zero. Falou, torcida do Timbu. Aqui, Eduardo Paredão. Muita saudade de vocês. Estou passando aqui para pedir para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube. Programa Náutico de Coração. Vai lá. O programa está muito legal. De segunda a sexta. A partir das 13 horas. Você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração. Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. Ferreira Pinto. É a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar. A solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro. Consultoria empresarial. Advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Pet Nacional, essa é igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Pet Nacional. Tropical FM.